Fala galera, beleza? Bom dia aí, como é que tá vocês? Tudo na paz? Fala galera, que gostei aí, ó, no canal dos de audição, tamo aí, iniciando mais um dia, carregando a madrugada, agora vamos subir lá para a lubeira de novo, carregando mais uma, já fiz no bate-módulo aí, positivo, como é que tá o ângulo aí galera? Tá bom? A posição da câmera aí, o áudio, só tô fazendo esse ângulo aí porque, teve uns amigos aí que pediu, falou que já tava enjoado do ângulo ali, aí vamos tentar mudar um pouquinho, né? Fazer um pouquinho diferente aí, acho que vai dar certo aí, não sei se vai tá bom aí o áudio, porque o microfone fica atrás aí, fica longe, mas tamo tentando aí melhorar, melhorar a qualidade e melhorar os posicionamentos, deixar bom para todo mundo, né? Tentar agradar aí o número maior de pessoas, isso aqui não dá para agradar todo mundo, né? Mas, a gente tenta agradar o maior número possível Bom, que dá para ver o painelzão aí do áudio, só Ver um pouquinho da pista, tá meio escuro porque o meu caminho é filmado, se eu abrir a janela, ele clareia, mas ficou barulho, ó Olha aí, vai ficar muito barulho aqui bem, a vela vai deixar fechadinho, né? Fica mais escuro, mas, pelo menos não fica barulho, né? Tem que passar um grafite nesse vídeo aqui, ela tá, tá duro para subir, mas difícil, né? Agora sim Então, de bom dia aí, a gente dá uma abordando, tem uma delincada aí nos vídeos O pessoal aceitou bem aí, não sei que ia dar uma polêmica Não deu não, o pessoal pegou bem aí, ó A ideia do vídeo, né? A ideia do vídeo não é polemizar O que que é isso? Não é o nome da palavra, né? A ideia do meus vídeos, galera, é o seguinte, é... Mostrar a visão de cada lado da coisa, entendeu? Se isso é parcial, sem puxar para um lado só, para o outro Quando eu faço um vídeo aí, eu mostro os dois lados Eu comento os dois lados, né? Sem puxar a charlinha para o lado nenhum, entendeu? Eu tento fazer isso, né? Toda a minha opinião é minha opinião Eu falo aquilo que eu sei, o que eu acho que tem que ser mesmo É bonito Chique, hein? Mas... Quando eu ponho assim um tema polêmico, é... Eu coloco os dois lados, né? Tanto que o último vídeo que eu fiz aí, eu deixei em aberto aí Para todo mundo comentar, entendeu? Cada um dá sua opinião Não é só a minha, né? Que conta Mesmo porque o canal é feito por vocês, né? Vocês que me ajudam aí na dica de vídeo É... Vocês que comentam, gostam dos vídeos que eu faço, entendeu? Então eu faço isso para... Para deixar o espaço democrático para todo mundo, entendeu? Vamos tocando aí Vamos mostrando o dia a dia Mostrando um pouquinho da pista para vocês Porque... Já estava falando coisas sérias, né? Só... Só do sério Vamos curtir um pouquinho da pista aí Vamos falar um pouquinho do dia a dia Graças a Deus, só um pouquinho melhor de serviço essa semana aí Eu acho que a tendência agora é melhorar um pouco, né? Porque vai chegando o fim de ano Vai dando uma movimentada aí no mercado de cargas Eu acredito que melhore um pouquinho aí Para dar aqui no final do ano Se não melhorar a gente vai trabalhando Devagarzinho Pode vai dando aí Pode ter serviço Sem pressa Sem correria, como sempre Trabalhando bonitinho Fazendo tudo certinho aí Que é para não ter problema, certo? Sempre andando devagar Sempre na calma Porque o meu serviço Não é serviço de correria Meu serviço não tem pressa Meus horários são todos folgados Então não tem porque eu correr O esquema meu aqui É andar devagar Faz média no diesel O diesel já está caro Você vai ficar gastando diesel boa Para quê? A gente anda devagarzinho 80, 85 Está bom demais O caminhão faz média boa Não judia, não quebra E é assim que tem que trabalhar Aí você vai ter caminhão Um bom tempo aí Sem problema de Sem problema de De manutenção aí Passar na balança agora Tem que estar meio garoando Resolveu Resolveu entrar uma frente fria aí em São Paulo A balança é 60 Os caras passam 30 por hora Ah, agora quase parou na balança Passar uns 40 mais ou menos 50 A balança aí está de boa Tudo é passado Então os caras com Excesso de peso Aí daí passa devagarinho Na balança Então vamos para fora Estou mostrando aí o dia a dia O dia do caminhoneiro Estou procurando uns serviços aí para fora aí galera Mas não achei nada interessante não Continua aquele dilema lá Que o serviço que tem É para rodar longe Tem que ganhar pouco Aí para mim ficar uma vez fora de casa E não ter um retorno legal Para mim não confia Prefiro ficar por aqui Fazendo minhas viaginhas Ganho o suficiente aí para pagar as contas Ganho o suficiente aí para pagar as contas Não está mais faturando aquela média Lembra que eu fiz o vídeo aí Do faturamento aí Aquele valor lá já caiu Mas mesmo assim Mas mesmo assim A gente vai levando Entendeu? Estou fazendo das contas aí No mercado que a gente está hoje em dia aí Tudo ruim Tudo caro É... Você ter um caminhão seu E ter um serviço Que pague pelo menos as contas E pague os Os gastos do caminhão Já está bom, entendeu? Não adianta querer sair correndo aí Procurando serviço Procurando... Falturamento alto aí Porque você acaba gastando mais E... Olha o encarga Você acaba gastando mais E desgastando mais o caminhão Quando você vai pôr na ponta do lado Dá elas por elas, entendeu? Mas aqui eu não gasto nada Gasto só o óleo O caminhão pra gasto Graças a Deus O caminhão é bonzinho Trabalha bonitinho Retondinho Eu faço o das contas aí E vamos tocando Na hora que sair um serviço bom A gente vai pra cima A gente acelera, lógico Mas não vou perder a oportunidade boa, né? Mas... A minha visão Neste momento Nessa época que a gente está vivendo É essa Ficar de boa Tranquilo E vamos tocando até Por essa oportunidade Sempre procurando, cara Naquele mesmo esquema lá Sempre procurando uma oportunidade aí Nunca ficando acomodado, né? Mas... Tem que ser um negócio certo Não vai trocar seis por meia dúzia aí Que é besteira Você deixa um serviço mais ou menos estável aí Que você já conhece Que você já sabe Ou num serviço de aventura aí E no final não tá... Não é aquilo que você imaginava Aí você perde lá Perde lá Perde aqui Porque você sai do serviço aqui Às vezes fica até complicado Pra você voltar E... Você acaba perdendo dos treinados Beleza? O cara não anda Não deixa você passar Aí eu tenho que acelerar pra passar ele Tá vazio também E... Domine 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 só pode andar Eu acho que 85 por hora O caminhão era Domine Ele só pode andar 85 por hora O meu estava 82, 83 Eu não consegui passar ele Agora acelerei pra 90 e passei Já tem um pé de breque colado atrás dele Só não tem paciência quando a gente tá fazendo aquela passagem Tem cola na traseira Só dá uma focadinha no freio e já era o menino E aí você perde Queria lá, sei lá, de distância de segurança Não funciona com os pé de breque E aí É o que temos, né? É o que tem por aí De monte aí, né? Uma tacinha Mas eu vou acostumar aí Fazer um vídeo nesse ângulo aí Como é que vocês vão gostar aí? Comenta aí se gostaram ou não Vou fazer esse vídeo mais pra testar mesmo Vou mostrar um pouquinho aí pro dia a dia Vou mostrar um pouquinho na pista Vou falar um pouquinho aí dos últimos acontecimentos Pra deixar vocês antenados aí Cositivo, galera? Valeu aí Obrigado por me acompanhar aí nos vídeos, no canal Os inscritos novos aí, ó Sejam bem-vindos Comentam aí vocês também Que... Comigo aqui eu respondo A gente conversa A gente interage O canal é feito por vocês A gente tem que interagir A gente tem que conversar Eu dou minha opinião no vídeo aqui E vocês dão sua opinião nos comentários aí E a gente vai conversando Beleza? Beleza? Ainda bem que não tem haters aqui no canal Eu acho que eu tô dando sorte aí hein galera Tô dando sorte aí que... A gente sempre vê haters aí Gente falando mal Gente criticando E... O pessoal que tá seguindo os vídeos meus aí O canal Tão sendo super gente boa aí Só tem... Só tem gente educada aí Só tem gente boa Os comentários com críticas que tem aí São poucos E os que tem... Não são esculachando Não são xingando nem nada As pessoas falam na moral Falam uma boa Isso aí que é gostoso O espaço aí é democrático Pra todo mundo comentar Quem quiser criticar Critica eu Se eu tiver errado aí Me corrija Se eu ver que eu tô errado Eu mesmo me corrijo Depois no próximo vídeo É... Se quiser falar... Se tiver alguma coisa errada Eu já falei Elogios aí São sempre bem vindos Agradeço a todos E eu tô super feliz aí Com essa... Com essa... Com essa turma de seguidores aí Que tá acompanhando a gente Super gente boa aí Pessoal super educados Agradeço aí de coração galera Valeu mesmo aí Tamo junto Isso aí inspira a nós aí A fazer mais vídeos Procurar mais conteúdo aí Compartilhar o conhecimento aí O pouco que eu tenho né De conhecimento Mas a gente compartilha E a gente vai aprendendo junto aí No dia a dia né Nos comentários aí Eu tiro bastante coisa aí de lição aí Que o pessoal vem falando pra mim também Tiro o tema pros vídeos aí Nos comentários também E a gente vai seguindo dessa forma aí Sempre interagindo Sempre um conversando com o outro Entre vocês aí também galera Pode comentar aí entre vocês É... Escrever um comentário aí Se alguém perguntou alguma coisa aí Que eu não respondi ainda Eu respondo a todos Mas se eu não tiver respondido aí Fiquem à vontade pra eu poder responder aí Quem souber a resposta aí Conversa entre si aí Faça amizade E é isso que eu gosto Eu gosto do canal de amizade A gente interagir A gente compartilhar um com o outro Não só eu compartilhando com vocês né A gente compartilhando um com o outro aí Fica bacana Fica legal Fica interação legal aí no canal Beleza galera? Vamos fechando por aqui Vamos fechando por aqui O vídeo Vamos ó... Tranquilo aqui A gente fazendo a... Vindo na viaja agora Sentindo interior Agora são oito e meia da manhã No dia vinte e cinco de agosto Finalizando mais um videozinho aí De boa Vocês viram aqui na descida Eu deixo ele descer Na descida ele vai embora sozinho Se descem Se não tiver radar né E se não tiver ninguém na frente e tal Posta boa que nem aqui Como eu faço aqui toda hora Eu conheço a pista Aí eu falo Eu deixo ele solteiro Eu deixo ele andar um pouquinho Nessas descidas aí Ele chega a cem Chega a noventa e cinco Mas aí na reta Ele já puma de novo Aí volta pra velocidade normal Esse aqui é o meu jeito de dirigir Meu móvel de direção Sempre cuidando aí Com os os pés de breve Porque muitos não tem noção Do que estão fazendo aí Muitos são Realmente são cabaços Ainda mais na estrada Como a gente tá com um veículo maior aí A gente tem que cuidar dos menores Mesmo que a gente esteja certo Mesmo que o veículo pequeno esteja errado É melhor evitar problemas É melhor a gente cuidar É melhor a gente cuidar Pra não ter dor de cabeça Não perder tempo Não ter que ficar parando na pista Por causa de cagada dos outros Entendeu? Vamos praticar direção defensiva aí Vamos praticar direção defensiva aí Que é melhor Melhor do que Mesmo que a gente esteja errado Às vezes sobe o sangue Às vezes a gente xinga o pé de beck Xinga o outro caminhoneiro que fez cagada É melhor Não vamos deixar o sangue subir não E Vamos compartilhar Vamos Vamos praticar né Vamos se defender aí Dos Dos Cabaços do trânsito aí Mas é isso aí galera Obrigado aí Por curtir o vídeo aí Por acompanhar a gente Tamo junto aí Até o próximo vídeo Tudo de bom